Olá pessoal, hoje tem vídeo novo, voltei, demorei, mas voltei, e esse bolo vai ser para o dia das mães, então vamos lá! Para decorar o bolo de hoje eu estou utilizando o bico 2A pitanga, aqui eu coloquei uma gotinha de amarelo damasco para chegar nesse tom de creme, vamos lá? Para fazer a decoração desse bolo eu vou utilizar uma gotinha de amarelo damasco, aqui de creme. E aí Algumas gotas de azul jeans com azul anis. E vim o bordô. Aqui eu tenho o bico pétala 81. Olha assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bico pétala. Bico pétala Bico pétala Para finalizar o bolo eu estou utilizando verde hortelã e bico folha. Bico pétala Bico pétala Bico pétala Bico pétala Bico pétala